Esse é o Salatiel, caralho, sou lançar d'água Moleque ruim! Vai, 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 vai Para, 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 vai, 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 vai Senta aí, senta aí, que que para? Que que para? Aê, no toque dos cérébigos, esse aqui tem que ter barulho me dar um prazer, né Ela bate, 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 palma com a bunda Fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna aberta, reu na berta Vai cair bem bonequinha Vai cair de perna Quadradinho, 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 quadradinho PENXEREC 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 E-VIA HA LA TINHA A OLHOS AGO MOLECE RUIN FALA PAELA DOZADO No toque dos fluxos de SP, quem tá barulhando é o Lucauzene Tem que respeitar, vagabundo Tem que respeitar, vagabundo